Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal. No vídeo de hoje eu vou abrir junto com vocês a minha bolsa Pupsi! E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem para o mundo da Lari! Bom então, galerinha, no Hotel das Youtubers eu ganhei vários e vários presentes super legais e um deles foi essa bolsa super linda que dentro tem várias coisas para a gente poder fazer slime. Então no vídeo de hoje eu vou abrir junto com vocês. E todos os vídeos lá do Hotel das Youtubers vai estar aqui em cima dos cais para vocês poderem acompanhar a série de desafios que a gente fez e todos os presentes que nós ganhamos. Está muito legal! Bom, então a minha bolsa está aqui. Eu estou muito ansiosa para abrir. Ela é grandona e aqui dentro eu sei que tem muitas coisas para fazer vários slimes. Ela é toda linda assim, ó, colorida. Tem essa carinha bem fofa. É no formato de cocôzinho. Olha como que ela é. Aí aqui no olhinho, ó, é como se tivesse glitter. Toda estilosa. Aí aqui do lado vem preso esse negocinho aqui, ó, mostrando como que vai ser a bolsa por dentro e o que que vai ter nela. Então eu sei que vão ter muitas coisas para a gente poder fazer slime. Vão vir várias bisnagas com os ingredientes da slime. E se vocês estão bem distorciosos para poder ver como que é dentro da minha bolsa pupa, você já vai deixando logo o like e se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E agora vamos para o vídeo. Bom, aqui nos cards eu vou deixar o vídeo que eu abri a minha primeira LOL e o presente que eu ganho lá no hotel das youtubers. Então assistam depois que esse vídeo aqui acabar. Então vamos começar. Eu estou muito ansiosa. Eu vou começar cortando aqui esse negocinho para a gente poder abrir a bolsa. Então eu já tirei os dois lacros e já podemos abrir a nossa bolsa. Vamos ver como que é. Ah, é assim, ó, aqui em cima. Ó, é assim. Aqui em cima a gente faz assim para poder abrir a bolsa. Aqui é o fecho da bolsa. Aqui do lado também tem mais lacre. Agora que eu vi, vamos tirar. Agora do outro lado. Consegui! Agora a gente vai poder abrir nossa bolsa. Um, dois, três e... Já! Calma, não está abrindo. Então estou descobrindo aqui como que abre a minha bolsa, porque eu ainda não sei. Eu sei que aqui em cima é um fecho, mas eu não sei como eu faço para poder abrir. Será que é girão? Gente, que ansiedade que eu estou para poder abrir e a bolsa não abre. Meu Deus! É para o lado, gente. Não acredito. É fácil. É só fazer assim, ó. Assim, ó. Que abre. Então já! Gente, olha quanta coisa que tem dentro! Que legal! Olha isso que incrível! Vem muita coisa. É tudo colorido. Olha o nosso cocôzinho aqui para a gente poder guardar a slime quando ela ficar pronta. Nossa, nosso copinho, a colher... Então dentro da nossa bolsa tem tudo que a gente precisa para fazer slime. Eu não sei exatamente o que tem dentro de cada potinho, mas ó, aqui eu sei que são as essências. Aqui eu sei que é para a gente poder guardar a slime quando ela ficar pronta. Olha que fofinha o chaveirinho 2019, todo estiloso. Daí aqui embaixo fica a slime. Então assistam o vídeo até o final, porque no final do vídeo a gente vai colocar a nossa slime, que vai ficar muito linda aqui dentro. Aí aqui tem o nosso copinho medidor. Aqui tem o nosso copinho... Olha que coisa mais linda, sério. Esse copinho é muito lindo, cheio de glitter. Tem o arco-íris. E aqui dentro que vai fazer a slime. Olha só quanta coisa para enfeitar a slime. Aqui desse lado tem mais potinhos. Tá vendo? E aqui são os potinhos para guardar a slime quando ficar pronta. Se quiser pode tirar também, ó. É bem grandinho. E essa? É para a gente poder fazer a nossa paleta de slime. E o mais legal é que no final a gente pode colocar tudo aqui e ficar tudo arrumadinho. E aqui desse lado tem mais coisas para poder enfeitar a slime. Não sei o que tem aqui dentro. E aqui tem o manual de instrução, né? Que é o que a gente vai o quê? Ler ele agora para poder fazer a slime. Então eu já li aqui o manual de instrução para a gente poder ver como é que a gente tem que fazer as nossas slimes. Então vamos lá que agora eu vou ensinar para vocês. Já aprendi. Estou muito ansiosa. Como será que vai ficar? Aqui tem esses potinhos que é o que vai fazer a nossa slime. É como se fossem potinhos mágicos, sabe? Dentro tem pozinho que vira slime. Ai, que legal. Sério, gente. Qual será que eu escolho? São todos tão fofinhos, mas eu acho que eu vou escolher um desses dois aqui. Porque é de ursinho e eu vou escolher o roxinho. Ai, ele é tão bonitinho, gente. Olha que coisa fofa. A gente tem que escolher também uma das essências. Bom, a essência não dá para saber o cheirinho. Mas vai ter que escolher e quando colocar descobrir o cheiro que ela tem. Qual será que eu escolho, gente? Então a essência que eu escolhi foi essa. Tomara que ela tenha um cheirinho muito bom. Pela embalagem assim não dá para sentir porque está bem lacradinho. Mas deve ter um cheiro intercioso. Tomara. Para fazer slime é só isso que a gente precisa. Tipo, de separar. Ah, e depois que a gente vem colocando esses negocinhos aqui, mas é quando ela está pronta. Agora a gente tem que pegar o nosso copinho de milkshake, que é a coisa mais linda. Eu estou apaixonada por esse copinho aqui. Aqui tem um copinho no medidor, porque a gente precisa de água para fazer nosso slime. Então eu vou fechar a minha bolsa. Daqui a pouquinho a gente pega as outras coisas que a gente vai usar. O medidor é assim, todo fofinho. Aqui na borda é como se fosse slime caindo, tá vendo? Ele é rosa com glitter prata. E ele tem aqui a medida de 15ml. E para fazer slime a gente precisa de 30ml. Ó, então o copinho com água já foi. Não precisa encher até a boca, tem que encher até aqui a marquinha que está do 15ml que eu mostrei para vocês. Então vamos colocar aqui dentro a água. Tem que encher mais uma vez porque são 30ml. Agora está na hora de a gente colocar o pozinho mágico, que é o que vai transformar isso aqui em slime. E vamos colocar aqui dentro tudinho. Vamos descobrir a cor agora. É rosa? É rosa ou é vermelho? É rosa, gente! Que fofo! Ainda tem mais coisa aqui dentro para a gente colocar. Quando joga, na verdade, ele é branco. Aí vai misturando na água e vai ficando rosado. Mas também fica azul. Que doido! E agora a gente coloca a nossa essência. Vamos descobrir o cheirinho dela agora. Eu vou sentir aqui e vou contar para vocês. São 5 gotinhas dentro da nossa misturinha. Vamos lá colocar aqui agora. Tem um cheirinho muito bom! É um cheirinho leve e doce ao mesmo tempo, gente. Ai, amei! Vamos colocar as 5 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5! Essa aqui não é uma slime qualquer, é uma unicorn slime. Então a gente agora fecha nosso potinho. Nosso copinho, na verdade. Que é a coisinha mais linda. Tem que fechar bem, bem, bem. Porque senão vai derramar tudo. E depois de fechar, a gente tem que ficar sacudindo por 1 minuto para poder misturar bastante. Tem que ficar sacudindo. Não pode parar. Por 1 minutinho. Então eu mexer por 1 minuto. Vamos abrir! Só que não, ainda não acabou. Agora a gente tem que esperar 10 minutos para a nossa slime ficar pronta. Gente, não faz mais barulho de líquido quando eu mexo. Já mudou a consistência. Mas a gente não pode abrir. São 10 minutos esperando. Para vocês vai passar bem rápido. Só que eu, gente, vou ficar aqui olhando esse potinho. Enquanto a minha slime não fica pronta. 10 minutos direitinho. 1, 2, 3 e já! Bora esperar 10 minutos. Então enquanto eu estou esperando aqui os 10 minutos da nossa slime ficar pronta. Vamos ver o que a gente vai querer enfeitar na nossa slime. Se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu vou voltar com mais um aqui no canal. Fazendo mais slimes da nossa bolsa Pupsai. E vou fazer a paleta junto com vocês. Então deixem muito like nesse vídeo. Se vocês gostarem bastante, eu vou fazer a nossa paleta de Pupsai Slime. Slime Unicorn Pupsai. De slime, gente. Bom, aqui tem esses saquinhos aqui. Que aqui é Unicorn Crunch. Então a gente já sabe que aqui é um troteio em coisas para deixar na slime Crouch. Tipo bolinha de isopor. Olha o barulhinho. E aqui nesse aqui vamos abrir agora. E ver o nome dos pacotinhos. Então tem vários pacotinhos. Tem esse aqui, os rosinhas. Que é o Unicorn Spiker. Que é brilho de unicórnio. Tem esses aqui que eles são Mickey rosados. Mas ao mesmo tempo é branco. Que é Unicorn Magic. Mais dia de unicórnio. E esse aqui também é Unicorn Magic. Só que o saquinho é roxo. Branco, prata. Mas dá para ver a diferença. Está vendo? De um para o outro. No total são 12 pacotinhos. Para poder colocar um em cada slime. Mas se você quiser, você pode misturar. Colocar três, quatro. Tudo em um slime só. Eu vou colocar um só. Vou escolher um só para a gente colocar. Porque eu sei que vocês vão gostar desse vídeo. Vão deixar muito like para eu poder fazer a minha paleta de unicórnio slime na minha bolsa Popsai. Daí eu vou colocar cada um em uma, né? Então qual será que eu escolho por agora? Eu vou escolher esse aqui. Unicorn Spiker. Então falta muito pouco, gente. Só faltam cinco segundos para a gente ver como ficou a nossa unicórnio slime. Ai, meu Deus. Um. Foi! Estou muito ansiosa para abrir e ver o resultado. Então vamos abrir. Como será que está? Eu ainda não vi. Vou mostrar primeiro para vocês. Então está assim qual é a cor, gente. Agora que eu vou ver. É lilás! Que linda! Vamos ver se ela está numa consistência boa. Que incrível, gente! Virou uma slime mesmo! Olha que legal! Eu amei essa cor. Olha isso. É um lilás bem lindo. Então essa slime é muito mágica. Porque a gente coloca água, coloca a comidinha do unicórnio e se transforma numa slime. E é uma slime surpresa também. Porque você não sabe qual é a cor que vai ficar. Lembra que estava rosa, estava roxo, estava azul. No final ficou esse lilás aqui que eu amei. Mas a gente ainda não terminou a nossa slime, não. Então agora a gente vai abrir aqui o pacotinho. Então como é difícil de abrir, eu vou cortar com a tesoura. Eu acho que é glitter, hein? Então vamos colocar aqui em cima. Olha que legal! É rosa! Eu amei esse tom de rosa porque ele é meio que lilás também, sabe? Então ficou tom sobre tom. Olha isso! Estou apaixonada por esse resultado final. Olha como que ela está agora. Vê se não é a slime mais lindinha e mais fofinha. Agora eu estou em dúvida. Eu deixo a slime na palheta ou deixo no meu chaveirinho de slime cocôzinho. E o mais legal foi que ficou tipo tom sobre tom. Está vendo que está roxo a nossa slime. Nosso cocôzinho é roxo. Sabe direitinho! Ó, então agora a gente vai colocar a tampinha no chaveiro. E pronto! Nosso slime está aqui dentro. A gente pode pendurar o nosso chaveirinho onde a gente quiser. Vai ficar a coisa mais linda onde vocês pendurarem. Na bolsa, na mochila. Não sei. Onde vocês quiserem. Vai ficar muito fofo porque ele é lindo. Vai dar, ó, um charme total. Bem fashion. Bom, então, galerinha. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, inscrever no canal. E deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho